A gente começa o programa de hoje falando que cerca de sete pessoas foram picadas por abelhas. Isso aconteceu no fim da manhã de hoje, ali na região do Cuiá, que fica aqui em João Pessoa. As vítimas foram socorridas pelo SAMU, algumas levadas para a UPA dos Bancários, onde a repórter Pauliana Sorrentino acompanhou tudo de perto. Então é com você, Pauliana. A gente está acompanhando a chegada dessas ambulâncias aqui agora, no bairro dos Bancários, na UPA aqui do bairro dos Bancários. E a gente vai tentar acompanhar aqui a situação dessas vítimas. Valfredo, tem uma ambulância aqui, olha. Valfredo, Valfredo aqui, olha aqui, está aberto aqui, olha. A gente já vê que tem um homem, olha, que está sendo aqui recebendo os primeiros atendimentos e tem uma mulher também nessa primeira ambulância que foi estacionada aqui na lateral da UPA. A gente vai tentar conversar com as pessoas para tentar entender o que foi que houve. É a situação do José Américo? É, isso. O enxame de abelhas? Isso mesmo. Foram quantas pessoas? Acho em torno de umas 20 vítimas, mas só que, quando você der para cá, tem seis, se não me engano. Seis ou sete? Então, seis devem ser encaminhadas aqui para a UPA. É isso. Está certo, então. A gente vai deixar aqui o pessoal trabalhar. Tem gente aqui dentro das três ambulâncias e a gente vai seguir o acompanhamento dessas pessoas. Então, a confirmação é de que um enxame de abelhas teria feito um ataque a pelo menos 20 pessoas no bairro do José Américo na manhã dessa segunda-feira. Isso teria acontecido por volta das 10h30 da manhã. Olha, Alfredo, tem mais outra vítima aqui, olha, sendo encaminhada para a parte interna da UPA para receber o atendimento. É uma jovem, é uma mulher que está aí sendo encaminhada para atendimento dentro da UPA aqui do bairro dos bancários. E a gente vai tentando conversar e pegar mais detalhes com as pessoas que estão seguindo e acompanhando tudo isso de perto. Um fato que chamou bastante atenção na manhã dessa segunda-feira. A vítima dessa vez que está sendo encaminhada é um homem. Ele que está na maca, já recebeu os primeiros atendimentos dentro da unidade de suporte básico. do SAMU e agora está aí entrando na UPA também para receber mais atendimentos de especialistas na área. Olha só, agora a gente acompanha a chegada de um jovem que também já recebeu os primeiros atendimentos dentro da ambulância, do suporte básico do SAMU e está sendo encaminhado. Então, para cá, para a UPA do bairro dos bancários, seis pessoas devem ser encaminhadas. Mas, no total, pelo menos 20 pessoas teriam sido vítimas desse enxame de abelhas no bairro do José Américo, na manhã dessa segunda-feira, aqui em João Pessoa. Toda a movimentação aqui na UPA, de muita gente que está acompanhando, é um caso que está chamando bastante atenção, porque, realmente, é um episódio que não acontece, né, sempre. Então, muita gente sendo trazida para cá, para a UPA. Olha, a gente vê agora uma jovem que está precisando de uma cadeira de rodas para poder ser encaminhada lá para dentro. No total, quantas pessoas vieram para cá agora? Seis ao todo. E no total lá da região, onde aconteceu a... Doze, uns doze, mais ou menos. Essas pessoas, elas estão conscientes? Receberam os primeiros atendimentos de vocês? Sinto orientados. Os maiores relatos delas são dores pelas picadas e insonolência. Ok, então. Muito obrigada. Viu, tá aí, viu, Karine? A situação aqui foi essa. Nossa equipe acompanhando todos os detalhes, com exclusividade, a chegada de seis pessoas vítimas de um ataque de abelhas que aconteceu após as 10 horas da manhã desta segunda-feira, no bairro do José Américo. Seis pessoas foram encaminhadas aqui para a UPA do bairro dos bancários. A gente acompanhou tudo isso com exclusividade. Só que, pelo menos, 20 pessoas também teriam ficado aí picadas pelas abelhas. Tá, Karine? A gente vai seguir acompanhando este caso. Qualquer novidade, a gente traz na programação da TV Tambal. Obrigada, Paulina Sorrentino, que acompanhou o socorro dessas vítimas, né? As vítimas que foram atendidas inicialmente lá no local onde aconteceu esse acidente por equipes do SAMU e depois essas pessoas foram levadas para a UPA dos bancários, que era o pronto-socorro mais próximo do local onde aconteceu esse acidente. Vocês puderam perceber aí que a Paulina Sorrentino acompanhou o momento exato que essas vítimas estavam dando entrada na UPA dos bancários. Por isso, a Paulina estava ali apurando as informações no momento em que tudo estava acontecendo. Mas deu para ela checar ali a informação de que aproximadamente seis pessoas tiveram que ser levadas, de fato, para a UPA, para receber esses primeiros atendimentos, mas que outras pessoas ficaram lá na mata recebendo os atendimentos dos socorristas. Gente, o perigo é enorme num acidente como esse. E se alguma pessoa for alérgica à picada de abelha, então, nem se fala. Inclusive, teve um fato bem recente que aconteceu na semana passada com alguns idosos que estavam na zona rural da cidade de Borborema, que fica no brejo paraibano. Isso pode matar? Sim, é extremamente perigoso. Agora a gente vai chamar de novo a repórter Paulina Sorrentino, porque ela vai trazer outras informações. E assim, a gente vai chamar de novo a repórter Paulina Sorrentino,